Confira a agenda Caixa Cultural Na Caixa Cultural São Paulo, o destaque é do show de Felipe Cato Caixa Cultural Curitiba apresenta o espetáculo do grupo Pian Orquestra O cantor Cezinha leva o espetáculo Fole no Samba, a Caixa Cultural Fortaleza Jorge Maltner e Jardes Macalé, no show JMJM na Caixa Cultural Salvador No Cine Caixa Belas Artes, Noitão 2016, o ano interminável A Caixa Cultural Recife apresenta a mostra Palavra em Movimento, filmes e roteiros de Jorge Furtado Já a Caixa Cultural Rio de Janeiro exibe a mostra do diretor alemão Hans Junger Seiberberg